Hoje, 15 de outubro de 2021, Dia dos Mestres e das Mestras. Eu venho parabenizar a todos os mestres, especialmente os do Centro Universitário Estadual da Zona Oeste, da UESO. Somos uma instituição de ensino superior, uma instituição pública, com uma forte marca da luta e da persistência para cumprir a missão de promover práticas pedagógicas no ensino, na pesquisa e na extensão. Especialmente hoje, 15 de outubro, presenteamos os professores que foram empossados em 2018 com a sua estabilidade no serviço público. Naquele ano, o estado do Rio de Janeiro passava por situação extremamente difícil e o serviço público e também as universidades. estaduais. Então, hoje, estamos muito felizes porque temos os nossos novos professores. Foi uma luta empossá-los e hoje foi publicada a sua estabilidade. Parabéns! Os mestres e os professores, eles são profissionais capacitados a ensinar alguma técnica ou arte. Porém, o seu alcance vai muito além disso. Porque os professores e os mestres apontam um caminho, oportunizam mecanismos para os estudantes trilharem esse caminho e os estimula também a criarem seus próprios caminhos. Por isso, a presença de um mestre na vida de uma pessoa pode mudar completamente para melhor. Eu tenho um mestre e o meu mestre diz que ele só se considerará um pleno mestre quando os seus discípulos superarem ele. Essa é a mensagem que ele passa. Ser mestre no Brasil tem sido uma tarefa cada vez mais desafiadora. Os recursos públicos estão se afastando ainda mais das escolas e das universidades públicas. A educação pública no Brasil está sofrendo uma grande ameaça. Sobretudo na UESO, nossas questões são ainda mais desafiadoras, porque nos falta estrutura básica para desempenharmos e cumprirmos nossa missão para a qual formos criados. Como o nosso sobrenome é Luta, nós estamos em meio a uma grande luta. É o projeto de incorporação da UESO ao ERG. A mensagem foi enviada esta semana para o Palácio Guanabara e o governador deverá enviar para a Casa Legislativa, a LERG. Da LERG sairá a lei da incorporação da UESO ao ERG. A incorporação é o nosso esperançar, do verbo fazer, do verbo realizar. Como diz o célebre Paulo Freire, mestre dos mestres, esperançar é se levantar, esperançar é ir atrás, esperançar é construir, esperançar é não desistir, esperançar é levar adiante, esperançar é juntar-se com os outros para fazer de outro modo. Parabéns aos mestres e às mestras da UESO pelo nosso dia. Obrigado. Obrigado.